Aqui está um registro efetivo do perfil do governo do estado de Alagoas, o perfil de desonestidade com relação à transparência e a verdade das coisas que acontecem. Todos esses tratores foram enviados para o estado de Alagoas com recursos do governo federal e todos eles vieram para o estado de Alagoas para ser distribuído nas prefeituras, vieram com adesivos do governo federal, no programa do governo federal, recursos federais. A Assembleia aprovou o programa chamado Fortalece Alagoas, o governo do estado manda tirar os adesivos que estavam do governo federal, coloca o adesivo do estado de Alagoas como se fossem recursos próprios do estado, o que é mentira, o que é mentira, dizendo que foi o governo de Alagoas quem fez isso. Nós cidadãos não aceitamos esse tipo de perfil de desonestidade com relação a questões como essa, que não é a primeira, não é a segunda, nem a terceira vez que isso acontece no governo do senhor Renan Filho, que efetivamente demonstra ser um engodo para o estado de Alagoas. Está aqui, essa é a verdade dos fatos, nós estamos mostrando e registrando. Isso está no Parque da Pecuária, em Maceió, hoje, dia 24 de dezembro. Estamos fechando o ano com mais um ano de falta de honestidade e transparência do governo do estado de Alagoas.